Um grupo suspeito de promover manobras perigosas na BR-364 foram alvo de uma ação da Polícia Militar que apreendeu 27 motocicletas e carros no município de Rondonópolis Segundo a Polícia Militar, a ação foi feita após diversas denúncias apontando motocicletas realizando manobras perigosas e com escapamentos adulterados A operação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal Foram apreendidas 27 motocicletas e dois carros por direção perigosa e diversas infrações de trânsito Cerca de 50 pessoas entre homens e mulheres foram abordados Entre as irregularidades estavam Condução de veículo com descarga livre Condução de veículo com equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante Ausência de CNH Ausência de carteira nacional de habilitação E veículos sem licenciamento